Olá pessoal, hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo de maquia e fala Eu tô um pouco sumida aqui no canal, né? Mas relevem, é porque tá chegando a primavera, tá chegando a páscoa Eu vou receber visitas aqui em casa Então eu tenho mil e uma coisas pra fazer ao mesmo tempo Hoje eu vim fazer o maquia e fala bem rápido Só tipo um bate-papo mesmo com vocês Eu espero que esse vídeo não fique muito longo Então, vem ter o rosto com esse cremezinho daqui Da Lancome, é o Visionaire Na área dos olhos eu passei o Bepantol em creme, como vocês conhecem E como lip balm eu vou usar esse daqui da LXN Eu gosto muito da minha Beauty Blaine banhada E hoje eu vou usar essa base daqui da Dior A Dior Star, ela ainda tá na caixa Eu nunca usei porque ela chegou ontem à tarde Ó, é essa daqui A minha cor é a 50 Mas eu vou fazer, não vou falar muito dela agora não Porque eu vou testar por uma semana e depois eu faço a review pra você Vou sacudir um pouco ela E vou aplicar na quantidade aqui na mão Se eu precisar, eu pego mais e vou pegando com a esponjinha E aplicando no rosto E vou passando Depois eu vi minha amiga Quem me despertou pra essa base foi A Paula Frederique Que eu vi no Instagram dela Ela colocou uma foto dessa base daqui E eu fiquei curiosa, né? Porque eu tava precisando de uma base Que fosse mais hidratante pra usar Que agora no inverno E eu não sabia qual tá usando Então eu comecei a procurar Quando eu vi essa minha amiga Paula A Paula Frederique Postando Eu acho que eu acertei na cor Aí eu fui Depois eu fui no YouTube E comecei a pesquisar um monte de reviews Sobre essa base A Clio fez também A Clio é uma aragace italiana Uma garota italiana Que ela mora nos Estados Unidos E eu gosto muito Das reviews Dos produtos do Bella Aí Eu me interessei Aqui eu sempre passo um pouquinho a mais Gente, eu acertei na cor Ficou perfeita Graças a Deus que eu peguei essa cor Eu não vou falar dela não Vou acelerar aí pra vocês, ok? Terminei com a base Eu vou usar esse corretivo O Radiance Creme Concealer Da Nise A cor caramelo E me conte Como é que vocês estão O que vocês têm feito De belo Ah, eu tô querendo fazer Tanta coisa Mas Eu tenho que esperar Eu quero começar a fazer Mais Maquiagens, né? Mas Devagarzinho eu vou fazendo Mais maquiagens Pra vocês Porque Eu tenho aprendido Muita coisa bacana E aí eu quero trazer aqui Pra vocês O que eu tenho aprendido Entendeu? E esse corretivo Ele cobre muito bem Mas eu uso ele também Como na parte de Iluminação também Ficou parecendo a Índia, né? Não repare não Aí agora com a esponjinha também Beauty Blender Gente Engraçado como o tempo Tá mudado, né? Aqui nessa época Já era pra tá Um belo Tempo de sol Essas coisas assim Em vez Tá chovendo direto Menina Fim de tempo Fim dos tempos Porque Tá chovendo muito Que nessa época assim Chovia Mas não como tá chovendo agora E frio Muito frio Não dá pra entender Porque agora não era Pra tá fazendo esse frio todo assim Como tá fazendo agora Mas o tempo O quanto o tempo Tá mudado, né? Já dá pra gente Perceber aí Daí Eu tenho estudado muito Tenho assistido vários vídeos Porque eu quero trazer aqui Pra vocês Muito Muito Assim Essa coisa de interação Nos Nos vídeos Colocar mais animação Fazer uma edição Mais bacana Mais interativa Então eu tô estudando muito Vídeos que eu tô vendo Pelo Pelo YouTube É questão de colocar em prática, né? Eu vou usar esse pó daqui Da Two Faces É o Coco Powder E essa cor daqui Minha É a TAM Ele é assim, ó Aí eu uso ele Não com a esponjinha Eu uso ele com Um pincelzinho mesmo De De pó E aí eu passo No rosto todo Passo em tudo isso aqui Vai ser pra fixar Fixar tudo Fixar o corretivo Você tem que ver Se não tem Se ele não foi parar Na senha de expressão Aí depois você fixa Eu quero que vocês deixem aqui No comentário Se vocês quiserem Algum tipo de vídeo Em particular Eu tô com várias ideias De vídeos Bem bacana Se você tem canal E Você Quer que eu vá lá Visitar o seu canal E tudo Mas antes você Olha no seu canal Se de repente Eu não já sou inscrita, né? Aí você deixa aqui embaixo Pra eu ir lá Conhecer você No seu canal Porque tem tantas meninas Que tão começando agora Que tem vontade de começar E não sabe assim Por onde começar E tal Eu aconselho de você Que é inscrita Nos canais Das Youtubers E tudo Tanto aquela que tem Muito inscrito Como quem tem pouco inscrito De você ir Assistir o vídeo Comentar do vídeo E depois deixar um comentário Eu tenho um canal Te convido a visitar O meu canal Não custa nada, né? Eu Sempre as meninas Que deixam inscrito Num comentário Eu sempre vou lá Visitar elas Aí eu vou pegar Esse quarteto daqui Da Da Elf Que eu amo esse quarteto Aí eu misturo tudo E faço O contorno Ele é opaco Eu tenho Dado a mão Nuz ele Aí eu venho aqui, ó E faço o contorno Tá vendo? Ficou uma coisa assim Bem natural Bem bonito mesmo E eu gosto muito dele Misturo tudo E passo Você que tá me assistindo Eu quero mandar um beijo Pras meninas Que estão me assistindo Dos Estados Unidos Pessoal que tá me assistindo Aqui da Itália mesmo Depois eu pego só o branco E passo aqui, ó Que eu evidencio Um pouquinho mais Ficou uma coisa bem bonita Bem natural Somente o branco E o branco Eu passo aqui no meio Também Como se fosse iluminador Perdoa? Pra ressaltar Essa área daqui Aí passa aqui também Você que tá me assistindo De outros países Deixa um comentário aqui De que país você é De onde você é De que lugar você está Me assistindo Porque tem tanta gente Porque tem tanta gente Que é de fora De... Do Brasil E que às vezes Tá me assistindo Que às vezes Não é nem brasileira Que às vezes É portuguesa mesmo Ou africana Então seja qual for A sua nacionalidade Deixa aqui embaixo Pra mim Pra eu poder Estar te conhecendo Também Ok? Essa maquiagem Vai ser uma maquiagem Bem simples De dia a dia mesmo Vou contornar Dizer que eu vou contornar O nariz Mas vai ser uma coisa Assim bem simples Bem básica Porque eu vou sair Daqui a pouco Eu já levei Lory Pra escola Mas eu passei Eu quase não me maquei Que eu levei Lory Pra escola Só fiz tirar A oleosidade Da pele mesmo Não Não passei nada Eu pego essas cores E eu fecho o pincel Tá vendo? O pincel fica bem pequenininho E aí eu passo Aqui nessas laterais Que vai servir Pra diminuir o nariz Mas eu não faço Aquele contorno Forte Pesado Não E o branco Que eu boto Mais um pouquinho Aqui por cima Pra Evidenciar Aqui um pouco Pronto Eu vou pegar Essa escovinha De sobrancelha E vou pentear Minha sobrancelha Porque Tem Caiu base Aqui Tanto Eu tenho que pentear Ela Pra tirar Um pouco A base Que caiu Aí eu vou pegar Um pouquinho O lápis De sobrancelha Tá vendo Que a sobrancelha Tá feita? Mas você tá vendo Que tem essa falhazinha Aqui? Aí eu não gosto Aí eu vou Com o lápis De sobrancelha Esse daqui É o da Debbie Só pra tirar Essa falha Aqui É bem pouquinho Que é pra ficar Bem natural mesmo Não precisa Não precisa E evidencio A sobrancelha Aqui embaixo Um pouquinho Ó Tá vendo? Assim Uma coisa Bem natural Lá mesmo Quase não se percebe Porque se você Junta um pouquinho Mais a sobrancelha Ela ao mesmo tempo Diminui um pouco O tamanho Do seu nariz Por isso que eu não gosto Quando a sobrancelha Ela fica muito distante Uma da outra Entendeu? Aí eu faço Só um pouquinho Aqui assim Só pra acertar Mesmo Pra evidenciar Não é que eu vou Escurecer nada não E aqui Porque tá faltando Um pedacinho Aí eu trago Pra mais perto Elas duas Como aqui É uma maquiagem Bem simples É uma maquiagem Só pra E ali Eu não vou botar Muita coisa não Venho com a escova E esfumo Pra cima Porque essa parte Aqui da frente Ela tem que ficar Bem suave Tá vendo? Vou pegar a bit blender Que ainda tem Um excessozinho De Da base E aí eu vou Consertando Que precisa Com a bit blender Mesmo Ou você pega Se eu não tiver A mão Ou você pega Um pincel fininho E faz isso Que eu tô fazendo Aqui Que é só Pra consertar Deixar ela Toda retinha E com Tá vendo? Com um pincel De pó Sem pegar pó Nem nada Aí eu vou fazendo Assim Dando Umas batidas Pra poder fixar O lápis Que eu acabei De colocar Aqui eu vou botar Um pouquinho De branco Entendeu? Pronto De planche Eu vou usar Esse daqui Da Eufidra Sempre com aquele Pincelzinho De contorno Que ele é Um coralzinho Ó Eu acho ele Bem bonitinho Então eu vou passar Dar um sorrisinho Na bolacha E eu junto E junto E junto Com o contorno Que aí fica Tudo uma coisa Só Tá parecendo Mais um tutorial De maquiagem Do que Um maqui Fala Né? Pessoal releve Porque Tem séculos Que eu não faço Essa coisa Assim É De Marquinhos Agora eu vou pros olhos E vou usar Essa minha paleta Daqui A Naked E eu vou usar Só cores opacas Mas antes De usar Essa paleta Da Naked Eu vou pegar Um pincel angular Fofinho E vou usar Essa sombra Daqui Ela é da Nabla A Nabla É uma marca Italiana E essa cor Daqui É a Petra É opaca E ela é Um marrom Com fundo Avermelhado E ela tem que usar Bem pouquinho Porque ela é bem Pigmentada Então eu vou passar Ela olhando Sempre para frente E vou esfumar Aqui ó Vou me concentrar A cor Aqui no fundo Do cor No côncavo Mas eu vou subir Um pouquinho Só um pouquinho Mim que eu vou subir Entendeu? Entendeu? Aí você Confere Se estão os dois Iguais Você aplica Aí você vai esfumando Quanto mais você esfumar Que você se deixasse Aqui embaixo O que vocês mais gostam O tipo de vídeo Que vocês mais gostam Aqui no canal Bom Vamos lá Com a paleta Vou pegar um pincel Esfumado E vou pegar Essa cor daqui Branca É Pana E ela é opaca E ela é opaca Também Eu vou passar Aqui embaixo Da minha sobrancelha Só para evidenciar Um pouquinho A minha sobrancelha E ela Se esfumar Com essa Essa outra cor Que eu coloquei Aqui Gente Se o vídeo Ficar longo Vocês Por favor Relevem Vou pegar a mesma cor E vou passar aqui Na própria Bramoda Principalmente Nessa Entradazinha Daqui E vou usar Ela também Para iluminar Aqui Meu canto Interno Está vendo Que dá essa iluminada Aqui Essa iluminada Aqui que eu estou fazendo Ela é ótima E eu estou fazendo A opaca Ela é ótima Porque Ela Abre o seu olhar Entendeu É muito bom Por causa disso Você dá Essa iluminada Tem pessoas Que não gostam Não Mas É sempre bom Principalmente De dia Você pode usar O paco Você pode usar Com um pouquinho De brilho A noite Pode estar usando Como você quiser Mas é bom Porque Ela abre Legal o seu olhar Deixa eu olhar Mais aberto Está vendo Essa cor roxinha Daqui E vou aplicar No finalzinho Aqui Como se fosse Eu já aplico E já esfumo Como se fosse Um Um delineador Entendeu Próprio no finalzinho Aqui Você vê Que está Que tem a cor Ali Mas tem que Esfumar Você não pode Deixar Ela ali E basta Agora aqui Ela é uma cor De pele Mesmo Eu vou passar Aqui Que é para poder Tirar Essa marcação Eu não quero Nada Marcada Aqui Pego Ela E passo Estou de caneta Só que Esse daqui É o da Essence E vou passar Bem rente Não vai ser Para fazer Delineador Nenhum Escurecer A base Dos olhos Para dar uma Escurecida No rímel Ou Para dar uma Escurecida De um broto Ficar mais bonito Mesmo Então Eu não vou Passar Delineador Essa máscara Da Essence Que é A Jet Big Lash E Ela promete Dar volume E Incurvar Os cílios É assim É bem grandão Você tem Que tirar O excesso E aí Eu tenho Usado Ela Porque Tem um tempão Que eu tenho Ela Então Quero terminar Logo Ela Que eu Abri Para experimentar E aí Depois Eu não Usei Se você Não gosta De volume Você Quer Alongar Os cílios Você Compre Uma máscara Que seja Própria Para alongar Eu Gosto De Máscara Que me Deu De Dois Efeitos Que Alume E Que me Dê Volume Também Então Geralmente As máscaras Quando eu Compro Eu Compro Para Dar Volume Que Algumas Faz Essas Duas Coisas Ela Está Bem Molhadinha Ainda Tem que Fazer Atenção Para não Borrar Tudo E E Ultimamente Eu Estou Lacrimando Muito Engraçado Que teve um vídeo Que eu falei Lacrimacejando É uma palavra Que eu inventei E aí Saiu Assim Lacrimacejando E Eu sei Que não é Lacrimando Eu Estou Lacrimando Muito E aí O que eu estou Fazendo E tenho Feito Eu não Passo Rímel Embaixo Durante o dia Porque Chegando A primavera Começa O pólen Começa A minha Alergia Então Eu não Posso Ficar Usando Essas Coisas Assim Não Tá vendo Olha como Ficou Ficou Bem Bonitinho Porque Como eu estou Lacrimando Muito Não Desce Para a Parte De Baixo Entendeu Que é Horrível Só que É horrível Quando você Está Na rua Que você Tem Que Dar Uma Olhada Porque Os olhos É lacrimoso Você tem Que dar Uma olhada Se está Tudo Limpinho E tudo Porque Como você Passa o Rímel Aí você Tem que Olhar Para ver Aí é Chato Então Quando você Passa Embaixo Ainda é Pior Bom Eu vou Passar Mais um Poco De Balm Porque Estou Precisando Então Já que eu Precisando Eu vou Passar Né Aí O que Eu vou Fazer Eu vou Passar Primeiro Esse lápis Aqui Que eu estou Amando Essa duplinha Que eu tenho Feito Direto É o 710 Da Kiko E o Batom É esse Daqui Dessa Cozinha Daqui Que é A cor 404 Ele é Assim Ele é Um nude Tá vendo E aí Eu estou Amando Essa duplinha Que eu tenho Feito Então Vamos Lá Primeiro O Lápis Aí Depois Eu venho Com Batom Normal A bala Do batom E passo Por todos Lápis E aí Eu estou Amando Porque Fica Um nude Mas Fica Com Contorno Escuro E essa duplinha Com esse Batom E Esse Lápis Eu estou Amando Porque fica Assim Tá vendo Muito elegante Muito bonito Olha E foi Essa que Ficou A minha Maquiagem Pessoal Essa foi Meu maqui Fala De hoje É uma Maquiagem Que Eu posso Sair Para qualquer Lugar Aqui Eu vou Sair Daqui A pouco E Eu vou Observar Para ver O quanto Dura Direitinho Não se Preocupe Que eu vou Fazer A resenha Dessa Base Daqui Da Dior Ela tem um Cheiro Bem gostosinho E depois Eu falo O quanto Para vocês A durada Que ficou Tudo Direitinho Ok Eu quero Convidar Todos Vocês Que estão Me assistindo E que de repente Não são Inscritos Aqui no canal É importante Para mim Vocês se inscreverem No canal Compartilhar Os vídeos Que vocês gostarem Com as amigas De vocês De vocês Dar um joinha Para mim Porque vai estar Divulgando Meu canal Outras pessoas Vão poder vir Vão poder estar Assistindo E vai me inspirar De eu poder Fazer muitos Outros vídeos Então se você Gosta do canal Um Se inscreva Conte para as suas Amigas E não esquece De deixar o joinha Ok Um beijo E até o próximo Vídeo Tchau